Exatamente, detalhe, né? Como falam na internet, quem tem um perfil social não tem um dia de paz. É rede social, é e-mail, é SMS, é Pix, é tudo. Um golpe atrás do outro. Muita gente acredita em promoção de hotel, de restaurante, que você nem tá participando. De repente recebe lá o link, olha, vou te dar um final de semana, mas clique aqui. E esse clicar aí tá custando muito caro. Nós estamos aqui na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, com o delegado Davi Freire, pra gente entender mais essa história, porque parece muito tentador clicar no link pra resolver uma coisa, pra ganhar algo que nem tá participando, que nem se inscreveu. Primeira dica, doutor, pra pessoa não cair em golpe. Bom dia pro senhor. Qual que é a dica principal, assim, que vale pra todas as redes sociais? Em relação às redes sociais, eu acredito que seria não cair na engenharia social, que é exatamente o que você tá falando. É um link, é uma ligação, é uma mensagem. Então, ficar atento a esse tipo de abordagem. Acho que esse é o primeiro. Ser esperto. Vem cá, a pessoa não participou do sorteio, mas chegou pra ela que ela ganhou algo. Como duvidar disso? É, eu acredito que a gente tem que usar um ditado antigo, né? Que coisa boa não bate a porta da casa da gente. A gente tem que ir atrás. Então, eu acho, acredito, que é sempre ficar atento, ficar esperto. Se houver a possibilidade de checar aquela informação, se é uma informação de um hotel, de uma empresa, procure os dados corretos daquela empresa, mantenha um contato pra saber se há aquela promoção, aquele benefício. Então, é ficar atento, buscar ser um pouco mais diligente diante dessa situação. Aqui na delegacia, vem muita gente tentando recuperar a conta? Sim, todos os dias, né? A gente, inclusive, já tem um panfleto indicando passo a passo pra recuperar essas contas. As plataformas, elas possuem, além das camadas de segurança, elas possuem ferramentas também de recuperação dessas cenas. E, de certa forma, é até simples. O perfil pet pra gente escolher é uma senha forte, mas mesmo assim eles conseguem driblar ela, né? Qual que é a regra de ouro pra pessoa ter uma senha, aquela configuração de dois fatores? O que fazer? É, para além das senhas, né? E dessas camadas extras de proteção, é interessante que a recuperação dessas senhas também esteja vinculadas a uma conta de e-mail ou a um SMS não vinculado àquele telefone onde você acessa. Porque é geralmente por esse caminho que eles conseguem, tendo posse do seu equipamento, conseguir essas senhas. Obviamente que acessar o seu Instagram, por exemplo, de um outro equipamento, ele vai precisar de recuperar essa senha. E ele vai pegar essa senha com a engenharia social, entrando em contato com você de alguma forma pra conseguir aquela camada de segurança aí, essa, aquela senha de recuperação. Se ele tiver acesso ao seu equipamento, no caso de roubo e furto, aí é evitar que essas confirmações, essas ferramentas de recuperação de senhas estejam naquele mesmo celular. Então, o correto é a pessoa criar um e-mail. A gente sabe que pra criar um e-mail a pessoa não vai pagar nada. E também pra comprar um chip extra, seria legal pra manter o contato do celular? Que a gente sabe também que o chip não é tão caro assim. Não, a questão do chip nem tanto, né? Mas assim, de uma maneira geral, acho que a preocupação é essa. É saber que a recuperação de senha, de aplicativos de banco, de aplicativos de redes sociais, não deve estar naquele equipamento onde você utiliza essas redes sociais. E evitar a engenharia social. Então, se você quiser criar um e-mail separado, que não tenha ali o aplicativo naquele celular, é uma excelente ideia, eu recomendo e é o que eu faço. Você falou aí sobre golpe de banco, né? A gente sabe também que todo mundo tem o aplicativo de banco no celular, os celulares estão aí fáceis de serem furtados, roubados ou até mesmo perdidos. Como não cair em golpe de Pix, né? A pessoa entra lá no Pix, já mexe, já pode fazer uma transferência grande? O celular hoje, ele é uma extensão social e financeira do cidadão, né? Então, as responsabilidades na utilização desses aplicativos, elas devem ser um pouco redobradas. A gente vai perdendo um pouco aquela preocupação com senha, preocupação com a utilização, né? E a gente tem que voltar a ter essa preocupação, ter o mesmo critério de segurança, que eu mencionei nas redes sociais, que é possuir mecanismos de recuperação no outro e-mail, no outro SMS, que não aquele seu, e criar todos os outros mecanismos de proteção, como proteção de tela, né? A senha de tela é importante, apesar que a gente corre o risco de ter o celular roubado e já ter a senha ali capturada naquele momento. Mas criar senhas também para os aplicativos, isso é possível também dentro da plataforma do Android, do iOS, para o próprio aplicativo, não deixar senhas memorizadas, né? No aplicativo, colocar digitais, não, deixa que você digite a senha, memorize. Não salvar senhas no próprio celular, que é comum também, a gente vê algumas pessoas, às vezes, dentro do próprio WhatsApp, criam uma conversa ali só para guardar as contas ou deixam algum arquivo salvo dentro do celular com as senhas. Então, evitar isso, que é os cuidados que a gente tinha antigamente, de não carregar a senha na carteira, né? Deixar a senha guardadinha lá na sua casa, dentro de um cofre. É mais ou menos isso, trazendo para o mundo virtual. Olha, recente teve um grande show aqui em Goiânia, que teve vários celulares furtados, roubados, e aí a gente falou muito sobre o e-mail. Qual que é a importância de ter aquele e-mail? Como que a pessoa faz para conseguir a identificação do próprio celular e guardar, né? Caso precise. Isso. A maneira mais fácil é manter ele salvo, né? Pegar ele no celular ou na nota fiscal ou na caixinha dele. Anotar, deixar salvo aquilo na sua casa, porque é por ele que você consegue bloqueá-lo. Essa é uma importante dica mesmo. Quando a gente tem um equipamento celular subtraído, furtado ou roubado, é interessante que ele seja bloqueado imediatamente, tanto ele quanto o chip. Porque é a partir desses equipamentos, a partir do chip e a partir do telefone, que eles vão recuperar as senhas. Então, se você consegue imediatamente bloquear o celular, isso é importante. Importante também é informar a instituição bancária imediatamente, porque aí ela já bloqueia a conta e qualquer tipo de movimentação ali será impedida. Muito obrigada, viu, doutor? E olha só, para você que precisa do seu e-mail e do seu celular, vai na tela do celular, digite aí estrelinha, jogo da velha, 06, jogo da velha. Jogo da velha é aquele quadradinho, então vai estrelinha, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vai aparecer uma sequência de 15 números. Você printa, você faz foto, você anota num papel. Tomara que você não precise, mas se você precisar, é bom ter esses números, né, Manu?